Música Isso é couro de um touro de limousão. Tira uma foto e abre. Fecha a ponte, protege o corpo e tira essa gente daqui. Mas que corpo? Ele foi costurado no couro e não podia se mover. O sol estava brilhando. Já ouviu falar sobre a semana da praga? Repravação, assalto, suborno, difamação, opressão e desonestidade. Então você está querendo me dizer que mais cinco pessoas vão morrer essa semana? Quatro. Domingo é descanso. Ele não quer só punir as pessoas. Não vê que toda vez ele visa alguma coisa espetacular? Este dramático dia entrará para a história de Breslávia. A ponte Mishtais que será totalmente... Vocês não ajudam as pessoas. Polícia, pare! E aí, reconhece o morto? Bívora! Alguém está queimando na ópera! O encontro foi agraciado pelo primeiro-ministro, Edward Jagelsky. Segundo o dicionário, um terrorista é definido como uma pessoa que não consegue negociar absolutamente nada. Vamos lá! Você sabe quem foi, não sabe? E aí, vamos lá! E aí? Legenda por Sônia Ruberti